Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje eu vou falar do Itaú e também do Serasa, tá galera? Uma super parceria que tá dando muito certo, né galera? Que é o Serasa em parceria com o Itaú, ou o Itaú em parceria com o Serasa, beleza? Galera, seguinte, pessoal, hoje pela manhã eu fui abrir aqui o meu Serasa, né? E aí quando eu me deparei tinha três ofertas de cartão de crédito aqui disponíveis pra mim, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, a primeira oferta é o credit card zero, né? E aqui ele fala que a chance de aprovação é alta, porém, o limite aqui é apenas R$300,00, não me interessou muito Mas é o seguinte, galera, eu quero dizer que se você tiver ofertas aí disponíveis do Serasa por meio do Itaú Com cartões, né, com alta chance de aprovação, pode sentar o dedo aí na solicitação que vai dar certo, tá bom galera? Porque geralmente, cartões com alta chance de aprovação do Itaú, você tem chance de 80% de aprovação nesses cartões, tá bom? Aqui abaixo, pessoal, tem outro cartão disponível, tem o cartão extra de tal Card Visa disponível com alta chance de aprovação também E o limite aqui já tá melhor, né galera? Já tá R$1.100,00, porém, tem uma anuidade aí de R$161,88,00 Então galera, vocês podem ver também, né, que é alta chance de aprovação, é só vir aqui na opção pedir, que provavelmente você será aprovado, ok? E outra coisa, galera, agora há pouco, acabei de solicitar o cartão Latam PES, não sei se vai ser aprovado Caso seja, vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês aí, como foi esse procedimento, beleza? Lembrando que meu cartão lá da Latam PES, ele tava com limite inicial de R$2.500,00 Porém, tem uma anuidade também a ser paga Então, fique atento aí na questão da anuidade Muitas das vezes, você pode solicitar o cartão, depois fazer o desbloqueio E de repente, não lembrar da anuidade, né? Então fique ligado, porque pra muita gente, não é uma anuidade tão baixa Podem ver aqui no exemplo do extra, R$161,88, né? E aí você pode dividir em 12 vezes, que vai dar aproximadamente 13 e pouco de anuidade mensal, tá bom? Então, galera, esse foi apenas um vídeo informativo, né? Aproveitei aqui que tinha essas ofertas de cartões aqui no Serasa E decidi compartilhar pra você, tá? Pra te motivar aí se você tiver essas ofertas disponíveis no Serasa Porque muitas das vezes, pessoal, tem oferta aí de vários cartões, né? Como, por exemplo, Busca Pé, Cartão Pan, SX, né? Que principalmente, o que mais tem é o SX, aquele outro porto seguro, entendeu? Então, se tiver esses cartões, eu já não te aconselho a estar pedindo, galera Porque dificilmente vai ser aprovado, né? Inclusive, também tem oferta do BTG+, né? Sempre tá chegando Porém, quando a galera vai solicitar, análise é eterna Nunca aprova, pessoal Eu particularmente fui solicitar, há uns dois meses atrás, né? Uma oferta que tinha aqui do BTG+, Galera, e já tá com 90 dias, mais ou menos E nunca que saiu uma decisão de aprovação, né? Infelizmente, não compensa E já o Itaú tá fazendo essa parceria aí com o Serasa E realmente tá valendo muito a pena, né? Conheço muitas pessoas aí no canal que comentaram Que foram aprovadas através da indicação do Serasa Então, corre lá se tiver oferta Fique atento porque vale a pena, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê na próxima Valeu! Tchau